O time não brilhou nos primeiros jogos e precisa melhorar muito para não lidar com o fantasma do rebaixamento, Caio Ribeiro. Deu para ver um pouco de qualidade em alguns momentos, Thiago. Se o time se acertar, pode até fazer uma boa temporada. Ricketts. Nessa dividida a bola sobrou. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ricketts. Illich. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. A defesa apareceu bem. Rivelino. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Illich. Abriu bem o jogo. Cruzou. Tentativa de cabeça. E guardou. Gol! A primeira bola que foi no gol já entrou. O dia promete para o goleirão. Muita precisão na cabeçada, né? Não, Caio Ribeiro. E força também. É gratificante acertar uma cabeçada assim. Perdeu a posse de bola. Miller entregou a bola para a defesa. Miller entregou a bola para a defesa. Ricketts. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. É só caprichar. Na trave. Está em jogo. Nessa dividida, a bola sobrou. Abriu na lateral. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Ibrahimovic. Boa chegada da zaga. Rami. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Bola aberta na lateral. Rami. Abriu o jogo na lateral. Perdeu a bola nessa dividida. Alonso. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha a chance. Defesa segura do goleiro. Ilicic. Desarme e feito. Corta a zaga. King. Alonso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O time tem... Vai para o gol. Boa defesa. Sem rebote. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Ibrahimovic. Vai pintar. Bateu para o gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Ele se esticou todo para cortar o passe. Alonso. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É muito passe e nenhuma objetividade. Messi pega o goleiro. Gonzalez. Desarme e feito. E ele se manda para o ataque com a bola. Aí foi mal demais no passe. Cedeu o lateral. Calma. Capricha esse lateral. Perdeu a bola. E a marcação acaba cedendo o lateral. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E aí a zaga fica com ela. Bola para fora. Arremesso lateral. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Jansson. Alonso. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Chance perigosa. Gol, 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 gol. A jogada inteira funcionou. Mas o último passe foi o fundamental, Thiago. Ele executou muito bem o movimento. E chutou bonito no cantinho esquerdo. Rivelino. A bola está indo de pé em pé. Perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Saiu a conclusão. Pegou o mapa. Final. Tchau. É hora do segundo tempo aqui no Signal Idunapark, na Alemanha. Chirocó. Chega na dividida. Fail. Deu errado. Ricketts. E Lichic. Está sem marcação e ele vai avançando. E não tem falta não. Chegada limpa. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Jansson. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Chirocó. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Olha a bola na área. Perdeu a bosta de bola. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Apareceu muito bem a defesa. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Abriu o jogo na lateral. Desarme e feito. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Chegou a marcação firme. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola. A defesa agradece. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Rivelino. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Mascherano. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Miller. Piliic. Tenta arrumar espaço na lateral. Rame. Vai pintar ataque perigoso. Que boa bola. No pé do companheiro. E ele manda para escanteio. E o time da casa está fazendo cera mesmo, sem a menor vergonha. E claro que a galera de fora está no... Subiu de cabeça. Boa defesa, sem rebote. Bola para fora. Arremesso lateral. E Lichic. Dividido. Foi para o gol. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. Vamos ficar de olho nesse ataque. Alonso. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Alonso. Calma, capricha esse lateral. Perdeu a bola. A marcação chega junto. Reduz o espaço. Ibrahimovic. Vai chegando bonito. Vai. Manda para o gol. De soco, tira o goleiro. Quando o goleiro passa toda essa confiança, a defesa ganha tranquilidade para jogar. Bola aberta na lateral. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. E ele fez o desarme. Acabou cedendo o lateral. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E vem o lateral por aí, depois do desarme. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Olha o gol pintando. Gol! 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 E olha o replay do gol aí na cara da sociedade. Daqui é fácil falar, Tiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado para escanteio, não teria dado o rebote. E aí não teria saído o gol. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Chance perigosa. Pega o goleiro. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Tiago. O time levou vantagem. E a bola sai pela lateral após o desarme. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Com um soco, tira de lá o goleiro. Miller. Bola passada para o lado. Vai aparecer o... Saiu a conclusão. Defesa importante do goleiro, Caio. Para dar moral, Tiagão. Ele sabe que não está bem no jogo. Abriu na lateral. Bom carrinho para recuperar a bola. Opa, eles já perderam a bola. Jansson. E o marcador já foi. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Ganhou a dividida. Alonso. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. E a defesa acabou com a festa. Se ninguém checa... Falta. Está certo o juizão. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Explodiu na trave. Pim. Tchau.